Então, pessoal, são essas duas caixinhas da Jack T, né, do baú da felicidade que acabou de chegar do resgate. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Então, pessoal, estou aqui com os produtos da Jack T. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando como que está a cena minha dinâmica há dois meses, né, com o bebê. O que que mudou na rotina aqui de casa? Vou falar direitinho como que está o meu filho, como que foi essa temporada, né, esse trajeto com o recém-nascido, né, que agora já não é mais um recém-nascido, né, já tem dois meses. Como que foi a nossa adaptação, como que ele se desenvolveu, vou falar sobre as cólicas, né, em um outro vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui vai mostrar realmente os produtos da Jack T. Então, uma das caixas vieram assim, os produtos, né, é do resgate do baú da felicidade, né, a minha avó compra o carnezinho e paga, e depois a gente sempre faz o resgate. Ela sempre paga dois carnezinhos, um pra mim, né, e um pra ela. Esse aqui que eu vou abrir, são as minhas coisas, eu escolhi. O da minha avó, ela já pegou a caixa pré-montada, né, que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, pessoal, eu não gosto muito dos produtos da Jack T, não vou mentir. Tem vídeo aqui no meu canal sobre as maquiagens, né, até hoje todos os resgates que eu fiz com a Jack T foi frustrante, depois eu tive que dar as coisas pras pessoas. A maquiagem eu detestei, o batom achei ruim, a base, tudo eu achei ruim, tá? Porque eu não sei se é porque eu sou acostumada com o Natura, então, querendo ou não, a gente faz a comparação e eu realmente não gostei de nada. Então, eu vou fazer o teste agora com os produtos, né, pro corpo e pro cabelo. Vamos ver se eu vou gostar. Eu pedi esse hidratante aqui, né, hidratação noturna. Eu espero que ele seja muito bom, porque não são baratos os produtos da Jack T, são muito caros, eu acho. E aí, deixa eu ver aqui. A embalagem eu gostei, mas a embalagem parece uma embalagem de mercado mesmo, nada de diferente, não parece aquele creme de mercado. Vamos ver como que é. Aqui, ó. Ele não é muito pastoso, ele é mais líquido. Um, pelo menos passando assim, eu gostei, né? Bem hidratante mesmo, eu gostei. O cheiro é bem suave, bem suave. Eu gostei, olha esse aqui, eu gostei. Bem hidratante, todos os tipos de pele. Aqui fala que tem ácido hialurônico. Restaura, né, a pele, 24 horas de hidratação. Eu gostei. Mas enfim, as maquiagens eu não gostei. Tem vídeo no meu canal aqui, também não deu certo. Pedi esse desodorante aqui, É, pra roupas brancas, né, e pretas, que não deixa, não deixa ficar, né, com a... Como é que é isso aqui? Pois eu vejo. Não deixa ficar a marca, né? Pedi um desodorante pra mim. Eu tenho que abalar até agora com hidratante, porque como eu tive uma experiência muito negativa com a maquiagem, É, muito negativa mesmo, só tinha a cor clara, era mais escura, não tem tonalidade pra pessoas, um pouco mais clara, não tinha, né? Ela, era muito ruim mesmo. O batom, passava, ficava aquele negócio saindo, não durava nada, e eu detestei. E aí, pessoal, eu pedi 13 sabonetes desses aqui, que vai ser pra eu usar aqui na minha casa mesmo, pra eu não ter que comprar sabonete esse mês no mercado. Deixa eu ver o cheirinho dele. Eles são de quantos gramas? 90 gramas, deixa eu ver o cheirinho dele. Deixa eu abrir aqui, porque eu passei o creme na mão, e não, tá olhoso. Deixa eu ver se ele é cheiroso. Nossa, que dificuldade, essa tesoura aqui não tá cortando nada. Olha o jeito que ele é. Hum, o cheirinho é bom. Hum, pelo menos o cheirinho eu gostei. Hum, o cheirinho, né? Então, eu pedi 13 sabonetes, né? Que é a quantidade que a gente usa aqui em casa por mês, eu, meu esposo, meu filho. Aqui, ó. Mesma fragança que eu pedi. Vieram... Esse roda-roda aqui, né? Que minha vó vai ficar com eles, pra preencher pra ela. E vieram um carnezinho, que a minha vó com certeza vai ficar, né? Então, eu pedi também esse shampoo liso, prolongado. Eu achei linda essa embalagem, pessoal. Achei linda a embalagem desse shampoo. Eu vi algumas resenhas aqui no YouTube, dizendo que é muito bom. Eu espero que realmente seja bom, porque... Antes de eu comprar maquiagem, também tinha visto resenha e não gostei. Deixa eu ver aqui. O cheirinho é bom. Aqui fala que prolonga o efeito liso, né? Sete dias, é antifreeze e proteção térmica. Shampoo. Esse aqui é o fio profissional. É a linha profissional, né? Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários. Por favor, gente. Quem revende a Jequiti, não vem com sete pedras na mão criticar, não. Porque, geralmente, quando a gente revende alguma coisa, a pessoa fala que não gosta. A pessoa vem aqui no vídeo falar mal, né? Fica com raiva, porque a gente tá falando que não gostou do produto. É a minha opinião. Eu não gostei. Tudo que eu já usei até hoje da Jequiti, não, eu gostei. Eu acho muito caro os produtos e é muito inferior até que a abelha rainha. Aqui, ó. Esse aqui é o condicionador, tá? Pedir também essa outra linha aqui, que é o Dede Queen. Doze benefícios, né? O shampoo. O condicionador. Aqui, ó. O condicionador. Aqui, ó. Shampoo e condicionador da linha Dede Queen. Eu tinha mostrado errado. E shampoo e condicionador da linha Liso Prolongado. E esse creme disciplinante aqui, Liso Prolongado, sem enxágue. Eu nem sei por que que eu comprei, porque eu não tenho o cabelo cacheado. E geralmente esses cremes deixam o cabelo da gente bem... Como que eu vou falar? É... Grudento, né? Mas vamos ver se esse aqui vai deixar. Então, os meus produtinhos foram esses. Eu comprei... E fiz o resgate dos produtinhos pra me usar esse mês. Não tem que comprar no mercado. Não compra sabonete, shampoo e desodorante. Né? Tomara que eu não tenha feito uma escolha errada. E os da minha avó, ela já pediu já o kit pré-montado. Que vem nessa caixinha aqui. É o kit já pré-montado da Jequiti. Né? E vou mostrar os produtinhos da minha avó. Aqui vem a notinha de conferência, né? Veio pra minha avó. Esse hidratante aqui. Deixa eu ver se ele é bom também. Esse aqui é o pele seca. Óleo de amêndoas. Nossa, pra passar aí demora, hein? Esse aqui parece que é mais cheiroso que o outro. Tô passando aqui e tô sentindo o cheiro. Mais cheiroso que o outro. Mas o outro parece que hidrata mais. Eu gostei, óleo. Os hidratantes são bons. São bons. Não, não compraria não. Muito caro. Só se eu fosse revendedora. Acho que é trinta e poucos reais. Um desodorante, né? Vem pra minha avó. Um creme pra mãos, né? Uma colônia. Essa aqui, Patrícia Abravanel. Pequenininha. Aqui, ó. Pequenininha. O shampoo e o condicionador da linha Deliquin. Também envolve muita coisa, hein? Compreceu mais do que o meu. Um esmalte. Fosco. Esse outro aqui, que é o Egito. Esmalte cremoso. Vai marcar Viva. Um batom. Que é vermelho. Não vou abrir. Dá Viva. E dois sabonetes. E... Ah, não. Tem mais um esmalte aqui, ó. Cromado fantasia. E os outros são os... Os carnezinhos aqui e tal. Então, esses foram os produtos da minha avó. Acho que compensou mais do que o meu. Próxima vez fazer resgate caixa fechada. E é isso. O vídeo é rápido mesmo. Meu filho já acordou. Já escutei ali a voz dele no fundo. E eu vou gravar um vídeo depois falando como que está sendo a rotina minha, né? A nossa rotina aqui em casa. E um outro vídeo de preparativos de festa. Porque o meu filho vai fazer sete anos. Eu vou fazer a festinha dele. Eu vou começar com os preparativos, né? Quem está aqui no meu canal há muito tempo. Eu tenho vários vídeos aqui de preparativos. Porque eu faço festinha com o meu filho todo ano. E eu vou começar nesse mês agora de maio. Organizar a festinha do meu filho. Que será em junho. Então, o vídeo é curto mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, né? Curte o vídeo aí. E escreve aqui embaixo quais desses produtos que vocês já usaram e gostam, tá bom? Beijinho no coração. Tchau, tchau.